Otário fala demais, promete não consegue cumprir, consegue até enganar, mas nunca consegue a responsa assumir. Na vida só fala merda de carro, de moto e mulher, mas nunca cai na real, não é isso que ela quer. Carinho ela precisa, amor tem que ser puro, mas nada adianta, otário chegou, nasceu pra ser burro. Quem manda no mundo é Deus, é dono do ano e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam junto. Quem manda no mundo é Deus, é dono do ano e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Otário fala demais, promete não consegue cumprir, consegue até enganar, mas nunca consegue a responsa assumir. Na vida só fala merda, de carros, de moto e mulher, mas ele não cai na real, não é isso que ela quer. Carinho ela precisa, amor tem que ser puro, mas de nada adianta, otário chegou, nasceu pra ser burro. Quem manda no mundo é Deus, é dono do ano e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Quem manda no mundo é Deus, é dono do ano e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Dinheiro é só pra quem tem, quem tem não precisa provar, otário que paga de boy se marcar não tem nem onde morar. Que adianta carro bonito, socado e todo equipado, todo bonitinho, por dentro é pior que moleque, nas ideia é pequenininho. Dinheiro é só pra quem tem, quem tem não precisa provar, otário que paga de boy se marcar não tem nem onde morar. Que adianta carro bonito, socado e todo equipado, se marcar foi feito em 60, 100% financiado. Roupa bonita pra quê? Bombado, bonitinho, por dentro se marcar, nas ideia é pequenininho. Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo, mas preste atenção, dinheiro e otário não andam juntos. Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo, mas preste atenção, dinheiro e otário não andam juntos. Otário fala demais, promete não consegue cumprir, consegue até enganar, mas nunca consegue a responsa assumir. Na vida só fala merda, de carro, dinheiro e mulher, não é isso, cai na real, não é isso que ela quer. Carinho, ela precisa, amor, tem que ser puro, mas nada adianta, o otário nasceu pra ser burro. Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos.